Os candidatos à presidência, segundo, os candidatos à presidência e à vice-presidência são, respectivamente, os deputados Renato Machado e Carlos Macedo. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, ok? Aprovado, então, parabéns aqui ao novo presidente desta comissão, o nobre deputado Renato Machado, me despeço aqui desejando à vossa excelência todo sucesso nessa comissão, deputado Bernardo Rossi, meu colega, amigo de longa data, já fomos deputados juntos aqui, destacando sempre a importância da comissão de assuntos municipais, porque, senhoras e senhores, a vida da gente, ela começa no município. E nós sempre defendemos nessa comissão, e acredito que será uma bandeira defendida por todos aqui, a questão do municipalismo, do próprio pacto federativo, de uma maior divisão das arrecadações com os municípios, porque o grande desafio é o seguinte, é desadensar os grandes centros urbanos, seja na área da educação, seja na área da geração de emprego e renda, na área da saúde, principalmente, levando, procurando, a gente sempre trabalhou assim, presidente, e eu quero pegar essa caixinha e passar para a vossa excelência, nós sempre nos preocupamos, deputado Bernardo Rossi, que foi prefeito na região serrana, em Petrópolis, e o que ocorre quando você tem uma geração de emprego e renda, polos industriais nos municípios que tiver vocação para isso, vocação, inclusive, logística, ou polos agrícolas, procurar a vocação de cada município e estabelecer que aquele município de uma determinada região vai ser um polo, por exemplo, de educação, um centro universitário. Nós temos como referência no noroeste do estado, referência de saúde, nós temos ali Itaperuna, que é uma referência não apenas nacional, mas aplaudida até de forma internacional. Quer dizer, se o trabalho, se a educação, se a saúde pública, se tudo estiver próximo aos munícipes, nós vamos desadensar bastante ou trazer até qualidade de vida, porque é uma questão de saúde pública, você sair do interior do estado, um paciente renal crônico, por exemplo, que às vezes não tem um atendimento em determinado estado, e tantas outras enfermidades, e eles têm que entrar em uma van, enfrentar três, quatro horas, às vezes mais, para vir até o município do Rio de Janeiro, ou o município mais próximo que dê aquele atendimento, ele passa por todo um processo que às vezes ele sai debilitado, isso é muito cruel, ele volta passando mal, tem que esperar outras pessoas que desceram no mesmo transporte, e isso é muito difícil. Então nós sempre lutamos, e sempre tentamos conversar com as prefeituras, conversar com o governo do estado, e é claro, no colegiado, sempre buscando através de audiências públicas, inclusive, caminhos para essa melhor construção, para que os munícipes fiquem o mais próximo da sua casa, da sua família, e sobe tempo para cuidar da continuação da educação, o tempo para a família, das questões de saúde, enfim. Presidente, dito isto, parabéns, tenho a certeza que será muito exitoso, e passo aqui essa cadeira que será muito bem conduzida. Parabéns. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Precisa ler na íntegra aqui? Ou não, não? Pode improvisar. Não tem problema nenhum. Quero agradecer aqui ao nosso nobre deputado, está ali sucedendo aqui, nessa responsabilidade tão árdua, nosso deputado lá de Petrópolis, obrigado por participar dessa comissão. Eu venho de Maricá, sou oriundo daquela cidade, nascido e criado ali. Tive o prazer de acompanhar o prefeito Flávio Norta desde o início da sua legislatura, o primeiro mandado dele de vereador, fui chefe de gabinete dele, depois ele foi presidente da Câmara, eu fui diretor da Câmara, ele veio de deputado federal, fui chefe de gabinete dele, ele virou prefeito, fui secretário de governo dele no primeiro ano, depois fui secretário de obras e, finalmente, presidente da Somar. Eu falo finalmente porque a Somar foi uma autarquia que nós criamos na cidade de Maricá, para dar celeridade aos processos administrativos e desenvolvimento da cidade. Eu me senti bem exitoso, a gente conseguiu, na minha gestão lá, junto com o prefeito, fazer mais de 2.600 obras no município de Maricá. E essa comissão, ela vai muito de frente com a minha, que eu chamo de virtude, porque eu sou muito da vida privada, sou construtor civil da vida privada, tenho uma empresa de construção, e apliquei muito essa metodologia no público lá, dando celeridade às obras de infraestrutura, de saneamento, de urbanização, criamos várias olas para interagir à sociedade, criamos o hospital junto, que foi iniciado na gestão passada, pelo Washington Coacuá, e a gente conseguiu terminar o Tchiquevara, que serviu com atendimento ao Covid, foi um exemplo para o estado do Rio de Janeiro. Então, quero muito trazer para os companheiros da LERJ essa experiência e essa vontade de usar as boas políticas de Maricá. Maricá, você conhece bem, a gente tem lá o ônibus gratuito, tem a moeda social, tem o passaporte universitário. A gente, inclusive, nessas enchentes que tiveram passadas e essa presente, a gente vai fazer a mesma coisa, dando auxílio a quem perdeu tudo em suas casas, a gente se prontificou de restituir as pessoas para o seu fogão, a sua geladeira, foi uma resposta imediata que a gente pôde dar nessa calamidade. E eu acho que essa proximidade do Legislativo, do Estado com os municípios é muito importante. Como você bem falou, tudo acontece no município, e eu que vivi muito essa questão municipal, da gestão municipal, eu sei quantas madrugadas eu fui para a rua, porque a gente vive aquilo emocionalmente, é uma pessoa que acabou de comprar uma geladeira e perde, é uma pessoa que se acidentou e precisa de um atendimento no hospital, então eu vivi realmente, então estou muito motivado a querer usar aqui no Legislativo essa vontade pública e política e juntar parcerias, não tenho essa vaidade de ser a Renato que fez, acho que a gente aqui tem que fazer, é o município usufruir o benefício que o Estado pode levar, e acho que vou estar bem realizado nessa comissão aqui, contando com a ajuda dos companheiros, queria agora franquear a palavra aí. Bom, bom dia a todos, bom dia à assistência aqui, todos estão acompanhando os deputados, trabalhando na TV Alerj, deputado Carlos Macedo, com saudade aí do amigo, agradecer sempre o seu carinho, sua atenção, dizer que fico muito feliz, presidente, ouvir os nomes aqui que compõem essa comissão, e eu nunca tive contato assim como estamos tendo agora aqui na Assembleia, mas já ganhei meu dia de eu escutar a sua história e saber que você também é, sua excelência também é um municipalista, a sua história é um pouco parecida com a minha, que fez parte do Executivo, que sempre ajudou, correu atrás, fez obra, e essa comissão é isso, é estreitar a Assembleia, é estreitar os poderes estaduais aos municípios. Quando acontece algum problema, as pessoas não vão até, problema de internação, problema de buraco, coleta de lixo, ninguém vai ter o presidente da República, ninguém vai ter a federação, e nem, muitas vezes, é o Estado, é dentro dos municípios, o buraco abre a porta do morador do município, a dificuldade da coleta de lixo é dentro do município, a dificuldade, algum problema de saúde é dentro do município, então, essa comissão, talvez seja uma das comissões mais importantes, primeiro, que fala da municipalidade, e eu sou municipalista e nós temos, eu não vou usar a palavra sorte, mas nós vamos poder aproveitar muito, porque nós temos um governador, que é o governador Cláudio Castro, que ele é um municipalista, que ele cuida dos municípios, que ele é uma pessoa próxima de cada cidade, isso é muito importante, eu que fui prefeito, você que teve um contato muito grande com o Poder Executivo, e segundo, é que fala do desenvolvimento regional, então, aqui, nós vamos poder trabalhar em relação ao saneamento básico, deputado Carlos Macedo, em relação à saúde, à habitação, a obras, à agricultura, ao meio ambiente, a tudo, é muito abrangente, essa comissão, ela tem um leque muito grande, então, eu fico muito feliz de fazer parte e ter, como vice-presidente, meu amigo, deputado, Carlos Macedo, e o nosso presidente, Renato Machado, aqui também, nessa comissão, que é uma comissão muito importante para o Parlamento, para o Estado do Rio de Janeiro. Valeu, parabéns. Obrigado, e vamos fazer uma parceria importante, não havendo mais nada a tratar, a presidenta dá para encerrada a reunião. para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro, e para o Rio de Janeiro. Obrigado.